Retornem às suas casas. É o local mais seguro. Evitem aglomerações. Sabemos o que está acontecendo, então pedimos a todos aqui presentes, compreendam a nossa solicitação, entendam a nossa solicitação, pedimos que de imediato isso seja encerrado. Determino através de um decreto municipal que a partir de amanhã fica proibido a circulação de ônibus que compõem o transporte coletivo da nossa cidade. Novo coronavírus avança e já atinge todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal. São Paulo concentra o maior número de casos. No mundo já são mais de 360 mil infectados e mais de 16 mil mortes. Na capital, ruas vazias e comércio fechado. Prefeitura de Campina Grande anuncia está adiado o maior São João do Mundo. E ainda começou na Paraíba a vacinação contra a gripe. O Boa Noite Rede B está só começando. A gente já começa a edição de hoje com a atualização dos casos confirmados do novo coronavírus aqui no Brasil. O novo balanço, divulgado por volta das cinco e meia da tarde pelo Ministério da Saúde, confirma 1.891 casos do coronavírus em todo o país. O número de mortes também subiu e chegou a 34. 30 dessas mortes ocorreram no estado de São Paulo e outras quatro no Rio de Janeiro. Os maiores registros continuam em São Paulo, com 745 casos. O estado do Rio de Janeiro tem 233 pacientes. A mudança no ranking é com relação ao estado do Ceará, que passou a ser o terceiro com o maior número de casos e tem 163 pacientes infectados. Ainda segundo o Ministério da Saúde, todos os estados do país registram casos da doença. Mas nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. Apesar disso, o Ministério já decretou transmissão comunitária em todo o país. O Sudeste é a região com maior incidência do coronavírus, concentrando 60% dos casos. Reflexo do coronavírus? As ruas de João Pessoa estavam vazias neste fim de semana. A orla de uma pessoa que de costume é bem movimentada no fim de semana estava bem mais vazia. Com a confirmação da transmissão comunitária da Covid-19 no Brasil, o governo decretou o fechamento temporário de estabelecimentos. Apesar dos alertas, alguns estabelecimentos estavam abertos e era possível ver grupos de amigos reunidos na praia e pessoas caminhando normalmente. Este vendedor de chapéu se arriscou e foi trabalhar, mas não conseguiu vender nada. Ele voltou para casa e falou que vai cumprir a quarentena. Teve algum movimento? Conseguiu vender alguma coisa? Nada, nada. O pessoal estava obedecendo, então? Este casal chegou na Paraíba na última sexta-feira. Os dois vieram do Mato Grosso do Sul, mas ficaram apenas dois dias em solo paraibano. É, a viagem já estava marcada, né? Por conta disso, nós viemos. Mas vamos respeitar as regras e obedecer. Se é para o bem do povo, nós vamos embora, né? Policiais e bombeiros alertavam as pessoas que passeavam ou trabalhavam a céu aberto na praia sobre o risco da exposição e do contágio. Atenção! A Secretaria de Saúde pede. Retornem às suas casas. É o local mais seguro. Evitem aglomerações. Não frequentem as praias. Até então, nós estamos fazendo trabalho de conscientização, certo? Estamos com viaturas andando pelas avenidas da Orla, emitindo sinais sonoros e com os nossos veículos quadriciclos, 4x4, andando pela beira da praia, divulgando as mensagens do Ministério da Saúde para a população. Algumas pessoas, elas realmente escutam e acatam e se recolhem às suas casas. Outras, porém, elas fazem pouco caso, o que é uma infelicidade e acabam desobedecendo as ordens e ainda mantendo a aglomeração. No centro da cidade, lojas fechadas, apenas supermercados e farmácias funcionando. Os ônibus foram suspensos desde o último sábado e apenas linhas especiais estão circulando em horários específicos. E o governo do Estado tomou medidas para evitar a propagação do coronavírus aqui na Paraíba. Na Paraíba, o governador João Azevedo anunciou um processo seletivo para contratar mais de 2.400 profissionais de saúde por um período de 90 dias. Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos não serão chamados de uma vez só, e sim dependendo da necessidade e da abertura de novos leitos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e o edital da seleção será divulgado amanhã. Outra medida foi a aquisição de meio milhão de kits para realizar os testes rápidos de identificação do coronavírus. 315 mil foram comprados diretamente pelo Estado e outros 185 mil serão cedidos pelo governo federal. Amanhã, João Azevedo vai se reunir com o Exército e existe a possibilidade de um hospital de campanha ser levantado na Paraíba para atender aos futuros pacientes. O reforço no número de leitos também deve vir de dois hospitais que estavam desativados em João Pessoa. O H-TOP e o antigo Hospital 13 de Maio foram solicitados pela Prefeitura e vão reabrir em caráter excepcional para atender as vítimas. O Estado tem, por enquanto, 20 pessoas internadas com suspeita da Covid-19, sendo seis em UTIs. E uma ação conjunta na cidade de Bahia tentou alertar moradores e comerciantes para a prevenção do novo coronavírus. A nossa equipe acompanhou tudo com exclusividade. Permaneçam em suas residências. Desde a noite do último sábado, os estabelecimentos da cidade de Bahia ficaram assim, de portas fechadas. A força-tarefa entre a Prefeitura, a Vigilância Sanitária e o PROCON teve um reforço da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Iremos hoje cumprir um decreto municipal, como também baseado no decreto estadual do Governo do Estado, onde nós iremos fiscalizar bares, restaurantes, espetinhos e congêneres desse tipo. Nossa equipe acompanhou com exclusividade o fechamento das lojas e conversou com comerciantes que tiveram que encerrar as atividades. Encerrar aqui, já vou embora. E agora só a quarentena, né? É, eu vou abrir em casa mesmo. Nas farmácias, a fiscalização era sobre o preço do álcool em gel. Nessa terrível Covid-19 que está acontecendo, tem pessoas que abusam do consumidor. Então o PROCON Municipal de Bahia está nas ruas para evitar isso, esse constrangimento, esse aumento de preço abusivo. Mesmo com todo o alerta, era possível ver uma movimentação intensa nas ruas. Nas praças da cidade, o movimento era típico de um sábado à noite. Este comerciante não ficou satisfeito ao ter que fechar o estabelecimento e chegou a falar que o coronavírus era apenas uma gripe comum, mas que para não ser multado, iria obedecer ao decreto. Eu creio que isso também não é quase nada, isso é um vírus comum, igual todas as gripes, mas é prejuízo não vai, né? Por todo o ambiente que ele dá movimento, quando ele fecha, ele se dá prejuízo, entendeu? Mas se tem de fechar, se é ordem do governo para fechar, da prefeitura, tem que fechar, porque é melhor que fechar, porque pagar uma multa, né? O decreto também impedia que igrejas ficassem de portas abertas. No entanto, um grupo de religiosos fechou uma rua e se reuniu normalmente. Quando a força-tarefa chegou, eles se dispersaram. Um bingo que acontecia naquele momento foi interrompido. Na ação, mais de 20 estabelecimentos foram fechados. Intervalo agora, o Boa Noite em Rede B, volta em instantes. A notícia não tem hora para acontecer. Por isso, nossa equipe está atenta aos principais fatos que irão virar notícia, seja nas primeiras horas da manhã ou durante a noite. Estamos nas ruas em busca de um jornalismo autêntico e de qualidade, para você ter uma boa noite com os principais destaques do dia. E um bom dia, despertando a informação para você. Rede B HD, jornalismo autêntico. Boa Noite em Rede B, de volta. Devido ao coronavírus, foi anunciado hoje o adiamento do maior São João do Mundo em Campina Grande. O anúncio foi feito no início da noite desta segunda-feira pelo prefeito Romero Rodrigues, acompanhado da secretária de desenvolvimento econômico Rosália Lucas e representantes da empresa Middle Promo, que organiza o maior São João do Mundo. A festa, que aconteceria entre os dias 5 de junho e 5 de julho, foi movida para o período entre 9 de outubro e 8 de novembro. Estas datas incluem o aniversário de Campina Grande, na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Romero fez uma transmissão ao vivo no Facebook e no Instagram. O evento vai acontecer após o período das eleições, especificamente, repito, do dia 9 de outubro ao dia 8 de novembro. A nova grade de programação, com todas as atrações da festa junina, vai ser definida conforme o fim da pandemia e a agenda dos artistas. Começou hoje, aqui na Paraíba e em todo o Brasil, a campanha de vacinação contra a gripe. A vacinação começa hoje, dia 23, para idosos e profissionais da área de saúde, que são os trabalhadores da área de saúde. Para os idosos, nós estaremos realizando a vacinação em ginásios. Serão 68 ginásios disponíveis aqui na capital. Então, todos os idosos poderão estar procurando esses ginásios, justamente pelo seguinte fato, que o ginásio é uma estrutura ampla e bem ventilada, para dar uma seguridade aos nossos idosos, levando em consideração a pandemia que estamos vivenciando. Se faz necessário que os nossos idosos se vacinem, sim, porque a influenza ocasiona também a síndrome gripal, que pode evoluir para uma síndrome respiratória grave e pode levar esse idoso ao óbito. Então, se faz necessário que eles se vacinem. Esses idosos que estão em instituição de longa permanência, a equipe de saúde da família irá até a instituição para vacinar. E aqueles que são acamados, nós teremos profissionais para realizar a domicílio os acamados. Já para os trabalhadores da área de saúde, a gente criou a estratégia de uma equipe e até os hospitais para estar realizando essa vacinação em dois dias alternados, levando em consideração que os profissionais têm escalas de trabalhos diferenciadas. Então, todos os hospitais do município de João Pessoa terão a vacinação em loco. Serão mais de 30 serviços de grande porte, médio porte, divididos em unidades de pronto-atendimento, hospitais e SAMU, que serão vacinados aqui na capital. O secretário de Saúde da Paraíba fez um novo pronunciamento hoje, o qual diz que a população deve manter a calma neste momento. Ele ainda enfatizou que a Paraíba está pronta para lidar com o novo coronavírus. A sociedade paraibana, a tranquilidade neste momento preocupante, que é o início de casos suspeitos e de dois casos confirmados na Paraíba. E, ao mesmo tempo, dizer para o povo paraibano que a Secretaria Estadual de Saúde e o governo do Estado está preparado para enfrentar o inimigo número um da humanidade que foi considerado pela Organização Mundial de Saúde, que é o coronavírus. A gente vai acompanhar agora o relato de uma brasileira que vive na Itália, o país mais atingido pela pandemia do novo coronavírus. Ela ainda faz um desabafo para aqueles que insistem em sair de casa. Acompanhe. Estamos confinados em casa já faz algumas semanas. Quando começou o problema do vírus na Itália, muitas pessoas pensavam que só uma gripe já vai passar. E, mesmo quando o governo italiano fechou o teatro, museu, etc., eventos públicos, as pessoas estavam indo em parque, estavam andando de bicicleta, ficando na rua, falando que estavam levando uma vida normal, encontros em casa. E a situação chegou num caos tão grande aqui, tão grande, que o governo começou a aplicar multas. Tem carro passando na rua falando Fiquem em casa, fiquem em casa. O governo italiano agora disse que se as pessoas não obedecerem mesmo, além da multa, eles vão colocar o exército na rua. É sério, pensa, pensa. Aqui na Itália, é um país que tem 60 milhões de habitantes. No Brasil, são 200 milhões de habitantes. Aqui, com menos pessoas, mais recursos estão faltando leitos. É triste você abrir o noticiário e ler que, de um dia para o outro, mais de 3 mil pessoas estão infectadas e mais de 400 mortos. Você não pode ver lá o seu morto. Você não tem acesso. Ele morre, vira pó, acabou. O que vocês estão fazendo na rua, gente? O que vocês estão fazendo aí, fumando narguilha? Vocês estão loucos? Vai pra casa, vai pra casa, pelo amor de Deus. Vocês não têm noção do perigo que vocês estão correndo. Não é alarmismo, entende? É sério a situação. Como que vocês vão aí ao supermercado, por exemplo, fazer compra? Sem consenso. Um ao lado do outro, fazendo fila um do lado do outro. O que vocês estão pensando? Gente, pelo amor de Deus, é sério. É pra manter a distância. Não vai ter leito pra todo mundo. Não vai. Não tem classe social. O vírus está atacando todo mundo. Sugiro você pegar, fique em casa e pede perdão ao universo, seja sua crença que for, se você não tiver crença também, por sermos, por sermos tão ignorantes e não saber respeitar e cuidar uns dos outros. Pois é, está aí o desabafo. A Itália já soma mais de 6 mil mortos devido à pandemia. Vamos ouvir agora o relato de uma enfermeira da instituição de longa permanência para idosos aqui da Paraíba. Toda a equipe da instituição teve que entrar em quarentena. A partir de hoje, estamos entrando em quarentena. Eu, junto com o proprietário e a nossa equipe, todo o corpo de enfermagem, são técnicos e cuidadores, além do pessoal da limpeza e da cozinha. Estamos vivendo em tempos difíceis. Esse vírus veio, está aí, é a realidade do nosso país. Nós precisamos nos proteger, proteger os nossos e proteger aqueles que precisam de nós. Atualmente, nós suspendemos todas as visitas, todo o contato externo dos idosos está suspenso por hora. Vamos passar 14 dias isolados também no mundo. Não vamos ver nossa família, nossos amigos a favor deles. E eu espero a compreensão de todos que estão aí fora, porque nós estamos aqui por vocês. E nós pedimos que vocês também fiquem em casa por nós. Eu costumo dizer que muitos são chamados para a guerra. Nós somos chamados para a guerra. E vocês foram chamados apenas para ficar dentro de casa. Pedimos isso. Fiquem em casa. O Boa Noite Rede Medio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, reforçando, claro, a orientação passada pela Prefeitura, OMS, Governo do Estado, todo mundo. Fique em casa. Essa é a orientação mais indicada para conter a pandemia do novo coronavírus. Tchau, tchau, pessoal. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.